Prapo dos megas, prapo dos megas, prapo dos megas é ele mesmo DJ Thiago SC, pô Entendeu? Não entendeu? Tom modelão, modelão bolado Tom modelão, modelão bolado Tom modelão, modelão bolado 16 anos de tarde e eu só pico na xera fazela 17 anos de idade e eu só pico na xera cadena A novinha quer se soltar, ela tá saindo de casa Ela quer se revelar Tá de maquinha de pincel no trigo Tá de maquinha de pincel no trigo Tá de maquinha de pincel no trigo Deixa ela dar pra quem ela quiser Ela é chão pulando na pérola Deixa ela dar pra quem ela quiser Ela é chão pulando na pérola Slote bandido Pega 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 Do Guinness Do Guinness Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sem sequer de mim Só nós dês uma dança Dessa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Passa a malada pro trato da balança Moçada ou sacanha Então a minha cama me vai descer Então Gostoso no tucai Vai postar foto no meu Se quiser me ver Bota no queijê Mas tem que saber Mas tem que saber Posta foto no meu Pai 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 Gostosinho tucai Pai 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 Balança a malandra pro tranca não dá dança Balança a malandra pro tranca não dá dança Pai Gostosinho tucai Mas posta foto não vai Pai Misteriosa de provocar ela gosta Lugar em porta tu joga pro bar Gostosinho tucai Pai 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 Balança a malandra pro tranca não dá dança Balança a malandra pro tranca não dá dança Balança a malandra pro tranca não dá dança Montan Pai 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 Pereira 900 GBR Tô nem vê Go MJ Tiago ESC O Único Feche a porta Apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, louco Ela ama que nós é vida, louco Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, louco Ela ama que nós é vida, louco Eu vou pro carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A look que ela ama, que nós é vida